Fala galera, seja bem-vindo ao canal Enfermagem Noicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Hoje vamos fazer aí, ó, doses de conhecimento episódio número 9, queimaduras. Uma questão que cai bastante em concurso público, e se você quiser ficar fera em concurso público, galera, não pode perder. Certo? Eu tenho no canal aí um vídeo falando sobre queimaduras, tenho um vídeo falando sobre a regra de Parkland, sobre a regra dos 9 para queimados, tá muito legal, tá? É só procurar Noicrua queimados, Noicrua regra dos 9, tá? Noicrua regra de Parkland, que com certeza vai aparecer pra você aí. Tá bom, galera? E antes de nós começarmos o vídeo aí, rapidão, aqui eu quero um aviso pra vocês, eu tenho um e-book de questões de concurso com os 10 temas que mais caem em concurso público. Com certeza tá muito legal, se você tá estudando, é uma ótima aquisição. E tá barato, né, galera? E também tem um curso de sistema do corpo humano, tá? Completo pra você auxiliar você aí a matar questões aí, ó, de todos os sistemas, tá bom? E meu curso de cálculos de medicamentos, se você tem problema com cálculos, vá lá que meu curso vai te ajudar. Do zero ao avançado, tudo sem regra, galera. Tudo, ó, usando a lógica. Tá massa demais. Então vamos lá. Questãozinha aí, residência multiprofissional. As queimaduras decorrentes de agentes capazes de produzir calor excessivo, que danifica tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agraus podem ser classificados, como queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Lembrando que tem literaturas que trazem o quarto grau. A queimadura que atinge a epiderme e parte da derme e suas lesões tem como característica... Qual é a característica que tem uma queimadura que atinge a epiderme e parte da derme, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ó aqui, galera. O bizu tá aqui, ó. Epiderme e parte da derme, tá? Se você souber isso, mata a questão. Então vamos lá, galera. Descamar entre 4 a 6 dias. Então a pessoa começa a descamar entre 4 a 6 dias. Isso é uma lesão de primeiro grau, tá? Qual que é a lesão de primeiro grau, galera? É aquela lesão que tu vai na praia lá, se bronzear, né? Dormiu no sol, queimou ali, ficou aquele vermelhidão, sabe? Aquela dor. Essa lesão aí vai descamar de 4 a 6 dias, tá? Então não é essa aqui, certo? Possui textura coriácea. Coriácea é uma textura que o couro ficou queimado, tá? A pele ali ficou queimada, ficou tipo um couro duro. Sabe aquele duro? É aquilo ali. Então é queimaduras de terceiro grau, quarto grau. Cicatrizar entre 7 a 21 dias. Bah, será que é? Será que não é? Vamos lá, letra D. Apresenta placas esbranquiçadas e escuras. Esse aqui é terceiro e quarto grau. Então a nossa resposta, galera, tá aqui, ó. As queimaduras de segundo grau, elas cicatrizam entre 7 e 21 dias, tá? Galera, eu vou trazer pra vocês que ficaram comigo até aqui um quadrinho que vai te ajudar nessas questões todas aí, tá? Eu gosto de ajudar as pessoas que ficam comigo até o final do vídeo, tá? Então vem cá comigo, ó. Só vendo a resposta, tá? Letra C. Vamos lá, ó. Dose de conhecimento aí, galera. Olha aqui, ó. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro grau e tem literaturas que trazem o quarto grau. Então vai depender da sua questão ali, tá? Primeiro grau atinge a epiderme. Ela é superficial. Aquela queimadura na praia, lembra? É uma dor leve, tá? Ela ocorre o quê? Uma hiperemia, um vermelhidão e pequeno edema. A pessoa pode dar um edema ali. Edema, não bolhas, tá? O segundo grau, ele é caracterizado, galera, por praticamente isso aqui, ó. Bolhas, tá? Ele atinge a epiderme e porções da derme. Ou seja, ele atinge a epiderme, que é o primeiro tecido. O segundo tecido, ele atinge porções. Parcialmente, não é por completo, tá? É parcial. Porque se for por completo, nós estamos falando sobre terceiro grau, tá? E a que tem aqui o grau dois, galera, ela é... Pode ter desnuda, ou seja, caiu a pele, fez bolha e caiu. Entendeu? Queimou a bolha ali, caiu. Ela fica mais úmida. E flictenas. Flictenas é bolhas, tá? E acontece, ó, muita dor. Muita dor, tá bom? O pessoal, muitas vezes, fala que a queimadura, ela dói primeiro e segundo grau. O terceiro grau acaba queimando algumas terminações nervosas que não tem tanto grau. O que dói ali naquela queimadura de terceiro grau são algumas terminações nervosas de primeiro e segundo grau ali, tá bom? Aqui, então, o terceiro grau, ela atinge a epiderme, a derme por completo e a hipoderme, a parte do tecido adiposo mais abaixo, tá? A dor relacionada, ela tem relação às terminações nervosas, tá? E os ferimentos são secos, esbranquiçados com aparência semelhante a couro, tá? Coureaço, tá? Coureacia. Coureacia. Tá? Ou enegrecido, tá bom? E aqui, em algumas literaturas, traz o quarto grau, mas também, as que não trazem o quarto grau, tudo isso que tá no quarto grau tá no terceiro também, tá? É como se juntasse esses duas aqui, tá? Atinge a epiderme, a derme completa, o tecido subcutâneo também, que é a mesma coisa que o terceiro grau, tá? Tendões, fáceas, músculos, ossos até órgãos internos, tá? Se não tiver ali na questão o quarto grau, isso aí é do terceiro também, tá? E que nem eu falo aqui, ó, é indolor, tá, gente? O que pode doer ali são algumas terminações nervosas, que é do primeiro e segundo grau, tá? E ela é semelhante, ó, semelhante ou mais grave que o terceiro grau, tá? É bem tranquilo. Show, né, galera? Mas, ó, não acabou por aqui. Quero ver se você aprendeu mesmo. Vem comigo, vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. VUNESP 2020 Caso aconteça um acidente seguido de incêndio e o condutor venha queimar parte do corpo, chegando a ocasionar bolhas, ou seja, flictenas, pode-se afirmar que ocorreu uma queimadura? Agora tu já sabe. Bolha é segundo grau, tá bom, gente? Ó, bolha é segundo grau. Tenho certeza que tu matou essa questão aí. E vamos à última, então. Vamos à última. OCP 2020 Na emergência de hospital dá entrada um paciente de 2 anos de idade, acompanhada por seu responsável. No exame físico, tá? Constam queimaduras pelo rosto, parte do tronco anterior e membros superiores. Além da epiderme e parte da derme, olha aí, ó. Ó o bizu. Parte da derme, com presença de bolhas ou flictenas, é correto afirmar que esse paciente apresenta queimaduras D. Aí nós temos as alternativas. Segundo grau, terceiro grau, primeiro e segundo grau. Ó, muita gente vai marcar aqui, ó, primeiro e segundo grau. Tá errado. Por quê, galera? Porque o segundo grau, com certeza, tem queimaduras de primeiro junto ali. Tá? Entende? Então no momento que ele passa pro próximo estágio, tu marca o segundo estágio. A não ser que ele fale ali, ó, que na região da face teve hiperemia, na região anterior do tórax teve bolhas, tá? E na região dos membros superiores atingiu derme, epiderme e também músculos. Aí nós estamos falando de graus diferentes. Aqui ele fala somente que queimou rosto, tórax e membros. E ele fala da epiderme e derme com presença de bolha, tá? Parte da derme. Então nós estamos falando de segundo grau. Tá? Show, né, galera? E é isso aí. Se tu gostou desse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E deixa um joinha aí pra ajudar demais. Vá lá no meu Instagram, arroba nuicrua. Tem muita coisa legal no meu Instagram lá, que vai te ajudar nos teus concursos públicos, tá bom? E o que mais, galera? Ah, eu tenho também um grupo no Telegram de concursos, tá? Que o pessoal se troca muito material. Troca onde é que tá tendo concurso, onde paga mais, como é que faz. Olha, tá muito legal. Tá crescendo cada vez mais. E você tá convidado a participar. Tá na descrição aí, é só clicar e fazer parte desse grupo enorme que tá lá. Certo, moçada? É isso aí. Bons estudos. Fiquem com Deus. Os... Tchau. Tchau.